Sou a MC Mini, sou a MC Mini, seis quilos de meu irmão Sei que chora que não rima, eu bebo minha água e fico até de lana, lana, lana Brigo com todo mundo, brigo com todo mundo Mas às vezes eu tô brincando, às vezes eu tô brincando, 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 brincando Mas tem hora que fico com raiva do povo meu, meu irmão, meu irmão, meu irmão Quando eu amanhecer, eu começo a digitar, digitar, digitar Brincando com as coisas, MC Mini, MC Mini MC Mini, 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 MC Mini Essa aqui sou eu, essa aqui sou eu, seis quilos de meu irmão, eu sou a MC Mini Quero ver vocês dar like nesse vídeo, top zero, 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 zero Tenho patas e ando muito, muito Corro, 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 quando a minha bota eu corro Espalho os brinquedos pela casa todinha Espalho os brinquedos pela casa todinha Quero ver vocês deixarem esse like e se inscrever Quero ver vocês deixarem esse like e se inscrever Tchau, sou a MC Mini Não óite mais Tchau, sou a MC Mini Obrigado.